A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que deve contribuir para evitar tragédias ocasionadas por engasgos com corpos estranhos. O PL 743 de 2024 dispõe sobre a oferta de capacitação em manobra de Heinrich na rede pública de saúde. É um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar a asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, como alimentos ou brinquedos. O autor da proposta é o deputado doutor Eugênio, que é membro da comissão. É uma coisa que pode acontecer dentro de casa, desde um recém-nascido que engasga com o próprio limite materno, até mesmo pessoas idosas que ao ingerir qualquer tipo de alimento, às vezes com a própria saliva, engasga em situações de mais idosos com dificuldade de deglutição. É uma manobra muito fácil de ser executada, qualquer um pode executar e com certeza salva vidas. É uma manobra simples, qualquer um pode fazer, repito, e salva vidas, que é o mais importante do projeto de lei. O parlamentar alerta, mesmo que a manobra não seja difícil de executar, é preciso ter cuidado ao realizar o procedimento. Qualquer um pode aprender. Logicamente, se o cidadão não está capacitado para fazer a manobra, se ele não sabe em que local do abdômen que ele vai fazer essa pressão, logicamente que ele pode fazer desde uma fratura de costela, se for feito no tórax superior, como uma lesão de fígado, de baço, se for feito de forma inadvertida. Por isso, a necessidade de fazer o treinamento para essas pessoas. Na mesma reunião, os membros da comissão aprovaram um requerimento de informações para a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. O objetivo é tratar do FEF, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Criado em 2019, destina recursos para as unidades de saúde no Estado. É saber se essa distribuição do FEF, de acordo com a sua arrecadação do Estado, se está sendo proporcionalmente distribuída às hospitais filantrópicos aqui do Estado de Mato Grosso. Mas não existe nenhum tipo de denúncia, ou pelo menos de instituição que tenha procurado os deputados para dizer que não está recebendo? Existe alguma coisa nesse sentido, deputado? Existe instituições que alegam que recebem pouco, que não recebem o repasso do jeito que deveria ter recebido. E aí nós vamos verificar com essa medida para ver se realmente está ou não sendo feito corretamente.